Para estufar esse filó Compositor Para aplicar uma firula exata que pintou Para emplacar em quipinacoteca nega Pintura mais fundamental Que um chute a gol Com precisão De flecha e folha seca Para afusar algum João Na lateral Não Quando é fatal Para avisar a finta, enfim Quando não é Sim No contrapé Para avançar na vaga, geometria Ao corredor Na paralela do impossível Minha nega No sentimento diagonal Do homem go Rasgando o chão E costurando a linha Para a bola do homem comum Roçando o céu O senhor chapéu Para a delírio das gerais No poliseu Mas que rei sou eu Para anular a natural Catimba Tu cantou Paralisando esta canção Capenga nega Para captar o visual De um chute a gol E a emoção Da ideia Quando ginga Para mané Para didi Para mané Mané Para didi Para mané Para didi Para pagão Para pelé E canhoteiro Para a delírio De um chute a gol Para a delírio Para a delírio